Capitão Balfeio na área, combate, atenção os heróis, atenção meus amigos futuros médicos, falta muito pouco, nossa prova tá chegando, estamos naquela revisão final pra nossa prova de uma semana, preparado, querendo participar, só precisa adquirir sua coxila, mas aqui vai dar o bizu de hoje, hein? Pra Onigran Rio, você tem que mandar bem na pontuação que lá está, pra você ser aprovado, não adianta você chegar, vamos falar que era destruir biologia e tal, biologia até tudo bem, mas o que que vai te aprovar? Não zerar nenhuma matéria, acertar pelo menos três questões, três de matemática, três de física, que é a de ciência e natureza e tal, ciência humana, que é a coisa de atualidades, língua estrangeira e o grande bizu que eu dou a vocês, a redação, redação e biologia são os pesos maiores, essa tem que destruir, mas não zerar, é o grande bizu que eu dou a vocês. Outra coisa é o seguinte, comecem nessa seguinte sequência, pra vocês destruírem a prova, até porque, pô, vai chegar lá? Primeiro começou por redação, depois vai para biologia, as mais fáceis. Poxa, mestre, mas eu mando bem biologia, você e todo mundo que vai fazer medicina gosta de biologia, então não é novidade pra ninguém. Então, e depois vai o que? mais fácil de matemática, mais fácil de física, uma, uma, uma. Volta pra biologia, mais uma, e volta na sequência, uma, 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 prova é estratégia, entendido, herói? Não perca tempo, lembra que a prova é online, enquanto fala, tem um bizu, até porque eu liberar o bizu, você quer só decorar que passa. Não perca tempo, hein? Vamos guerrear, pessoal, pessoal que vai fazer idomédia aí, atenção também, tem prova dia 15 de novembro idomédia, hein? Acabou idomédia não, caveira, salve o nosso general, que tem, ele tem tudo.